E mais uma grande notícia neste sábado de noite, isso mesmo, Diogo Barbosa pode estar de saída do Grêmio. E já tem time interessado, vamos falar sobre isso agora. Antes, olha esse recadinho da Leão Bet aí pra vocês antes do Grenal. Gurizada, antes de começar esse vídeo eu quero lembrar pra vocês da Leão Bet. A Leão Bet chegou no Brasil e está com cotações altíssimas, isso mesmo. E pra vocês começarem a apostar e ganhar aquela graninha marota, eles estão te dando até 6 mil reais de bônus, isso mesmo, gurizada. E neste domingo temos o Grenal e estão pagando 2.11 de odd para a vitória do Grêmio. Dá pra ganhar uma grana ali apostando no Imortal. Vai no primeiro link do comentário fixado pra tu garantir esse bônus no teu depósito. Vai lá e aposta e ganha na leon.bet Então vamos lá, gurizada, vamos falar sobre isso. Que é um, mano, pra mim uma das maiores e melhores notícias. O Diogo Barbosa, a gente já vinha trazendo aqui pra vocês a informação de que ele não ia ser mais relacionado e jogar aí as partidas pelo Grêmio para o Diogo Barbosa não cumprir os sete jogos vestindo a camisa do Tricolor. Então não poder ser negociado pelo Grêmio para outro time brasileiro. Por este motivo ele não segue sendo relacionado, foi tirado fora. E, portanto, o Diogo Barbosa já tem alguns clubes de olho. Isso mesmo. Alguns clubes do Brasil, inclusive, estão avaliando a possibilidade de contratar o jogador. E um dos clubes que, inclusive, foi uma pedida de Fernando Diniz. Mais uma pedida de Fernando Diniz, inclusive, tá gurizada. O Fernando Diniz já fez mais pelo Grêmio que muito jogador e treinador que já passou por aqui, hein? Fernando Diniz pediu o Diogo Barbosa para o Fluminense. Lembrando que o Fernando Diniz também tinha pedido aí a contratação de Thiago Santos, que acabou indo lá para o Fluminense. E agora estão querendo também. O Diogo Barbosa já está repercutido isso lá no Rio de Janeiro, em páginas do Fluminense e tudo mais. Se ele vai ir para o Fluminense, é outros 500. Porque tem outros clubes também que estão mirando para tentar contratar o jogador Diogo Barbosa. Esses outros clubes eu não consegui identificar quais são, mas em breve, provavelmente, nós iremos saber e vamos trazer aqui. Em julho, provavelmente, Diogo Barbosa não fará mais parte do Grêmio e estará em outro clube. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Amanhã é dia de Grenal. Olhem meus últimos vídeos aqui, que é muito interessante, sobre o Natan Ribeiro, o jovem de 18 anos, 18 anos apenas, e vai estar amanhã relacionado para o clássico Grenal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, vai na Leão Bet, te cadastra que tu me ajuda e tu te ajuda também. Vai lá e faz a tua fézinha no tricolor. Beleza, gurizada? Qualquer valor, vai lá que tu me ajuda e te ajuda. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve. Valeu, falou, fui.